O Santos segue a preparação para o jogo de domingo contra o Palmeiras, seis da tarde, lá no Allianz Parque. Decisão do Campeonato Paulista, grande decisão, pode valer o título, pode valer não, vai valer, né? O título do Campeonato Paulista de 2024, que pode valer para o Santos, na verdade, é um incentivo, né? Um alívio muito maior para o restante da temporada, que terá a disputa da Série B a partir do final deste mês de abril, né? O Santos tem ainda dois jogos neste mês de abril, estreando contra o Pai Sandu e depois contra o Havaí fora de casa. O Santos que trabalha nos bastidores para ter parte daquela pena revertida, né? Os três primeiros jogos sem a presença de torcida como mandante e depois os próximos três, talvez apenas com as organizadas sendo proibidas, né? De assistir os jogos, os setores das organizadas sendo fechados nas três partidas consecutivas do Santos na Vila e, claro, aí liberado para os associados, dono de cadeiras, enfim, camarotes. Então o Santos vai fazendo essa preparação para o jogo de domingo, pensando, inclusive, como é que vai ser a configuração do ataque. E depois disso, voltando à questão da disputa da Série B, poder contratar, porque afinal de contas caiu o transferbão, ou pelo menos o Santos entrou em acordo com o Krasnodar, aguardando apenas a FIFA ter ciência e dar a sua visão positiva da resolução do problema para que o Santos possa, assim que o Paulista terminar, quem sabe buscar alguns reforços. Vamos aqui dar uma atualizada em alguns temas, enquanto o Santos vai nessa preparação. Hoje eu estou aqui no estúdio da rádio, né? Terminei o programa aqui na rádio e resolvi bater esse papo com vocês. Tivemos duas lives nesta segunda-feira, então, esse papo rápido aqui para trazer informações do Santos. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xbet, que é a Naming Rights aqui do Canal 10. Canal 10, 1xbet, uma casa global de apostas, que tem cooperação com grandes clubes do mundo, como Barcelona, grandes ligas, presente aí também nos jogos da seleção brasileira. A 1xbet, que é conhecida como o mais confiável site de apostas do mercado, com grandes ganhos e pagamentos rápidos. E para participar da 1xbet é fácil. Você se inscreve no link que eu deixo no comentário fixado e utiliza o meu código promocional, que é o canal10salex1x, canal10salex1x, para obter vantagens. Então, não perca mais tempo, mostre que você sabe tudo de futebol e aposte lá na 1xbet. Lembrando sempre que é importante apostar com responsabilidade, tanto nos jogos do futebol brasileiro, quanto nos jogos do futebol internacional e dos chamados e-esportes, os jogos eletrônicos que estão tão na moda ultimamente. Atenção para a nossa rodada de palpites, jogos desta quarta-feira. 4h10 da tarde tem campeonato francês Paris Saint-Germain e Rennes. Paris Saint-Germain, que é favorito sempre contra qualquer time lá na França, né? 9h30 da noite tem Libertadores da América, com o Fluminense, o atual campeão, estreando fora de casa contra o Alianza Lima. E o Palmeiras, nosso adversário da final do Campeonato Paulista, contra o San Lorenzo, 9h30 também. O Palmeiras que não levou sete titulares para esse jogo, inclusive o Hendrick e alguns outros. Então, o Abel, entendedor da importância da decisão do Campeonato Paulista, vai botar time misto na estreia da Libertadores. Palpites, PSG, Fluminense e San Lorenzo são os meus palpites para um x-bet nesta quarta-feira. Aproveito e peço para você que chega agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Detalhes até discutidos nas nossas lives desta segunda-feira. O Furt está em treinamento, em tratamento, perdão. Pode fazer um sacrifício, pode ser feito um trabalho específico para que ele tenha condições de jogo. Caso ele não tenha condições de jogar, fica uma grande pergunta. O que o Santos deve fazer? O que o Carilli deve fazer? Ele começa com o Morelos? O Morelos talvez produza mais jogando com o Juliano e não com o Cazares, como aconteceu no segundo tempo da partida na Vila Belmiro no fim de semana. É uma alternativa. A outra alternativa talvez seja reforçar o meio de campo, colocar o Tomás em com desde o começo e deixar o Juliano mais solto, como um falso nove, um jogador sem posição fixa, se movimentando. O Carilli disse que não gosta muito da ideia de mudar a estrutura do time, mas também admitiu na coletiva pós-jogo que pode fazer algo do gênero, pensar numa mudança que talvez também tivesse a condição de um outro atacante de velocidade, jogar com três atacantes, né? Podia ser o Pedrinho, o Guilherme, o Patati, o Otero, enfim. Os jogadores de velocidade que o Santos tem até para ter o contra-ataque mais efetivo, ter uma recomposição melhor, ter mais movimentação. Então o Carilli tem aí mais alguns dias enquanto o Palmeiras está entretido lá com a estreia da Libertadores. O Carilli tem alguns dias para pensar nessa hipótese, claro que acreditando ainda que o Furt possa estar em campo, porque o centroavante como o Furt tem a coisa de, na bola quebrada, e o Sul Santos vai fazer muito, dar aquela casquinha para pegar quem está vindo de trás, fazer um pivô dentro da área, ajudar no jogo aéreo. Então eu acho que a presença do Furt seria fundamental. Mas se não puder, tem que se pensar numa outra alternativa em termos táticos. O Santos que, se for campeão paulista no próximo domingo, vejo aqui uma matéria do Diário do Peixe, dando conta de que o Santos não é campeão, obviamente, como todos sabem, desde 2016, mas se vencer, passará a ser o maior campeão paulista do século. Olha que coisa interessante, né? O Santos tem sete títulos conquistados a partir de 2001 e está empatado com o Corinthians. Se vencer, será o oitavo título. O Palmeiras conquistou quatro, né? Então o Santos tem sete, poderia ter um oitavo título conquistado neste século no Campeonato Paulista, o que seria extremamente relevante. Aliás, também estava citando aqui nas nossas lives, citei nas nossas lives que, desde quando eu nasci, porque eu só nasci em 1975, o Santos jamais, num Campeonato Paulista, tinha vencido três clássicos, né? Três clássicos contra os três rivais. Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo e ganhou do Palmeiras. Espero que, no mínimo, empate com o Palmeiras de novo no próximo domingo para ser campeão, levantar a taça, trazer aqui para Santos. As autoridades, inclusive, já se organizam no sentido de ir o Santos sendo campeão. Quem já esteve aqui na cidade em tempos de festa de título sabe que a cidade não anda, né? É difícil se movimentar a quantidade de carro, de gente. O Santos desceria a serra com o troféu. Então, teria toda aquela recepção na entrada da cidade, certamente passando pela Praça da Independência, indo até a Vila Belmiro. Então, assim, vai ser um domingo daqueles, né? Até porque o jogo é às seis, acaba às oito, ou se tiver pênaltis um pouco mais tarde. Então, é uma preparação para o Santos estar chegando aqui por volta de dez, onze horas da noite. Então, trabalho aí para as autoridades. Mas será um trabalho bom, porque é bom para a cidade o Santos ser campeão, né? Para a cidade é excelente se isso acontecer. Então, tem este planejamento também. E, para fechar, já que eu citei a questão do transfer ban, que o Santos pode ir atrás aí de lateral esquerdo, pode ir atrás de atacante, né? Zagueiro, enfim. Pelo menos três jogadores para a sequência da temporada. O meu amigo Bruno Lima da Trivela, está muito bem informado, está voando o Bruno Lima. Trouxe uma informação na Trivela nesta quarta-feira, bem interessante, sobre como foram as negociações com o Krasnodar. E aí tem um trecho aqui, ele cita que o legado do Pelé ajudou o Santos a convencer o time a fazer a negociação parcelada em quatro vezes, para que o Santos possa ir pagando a dívida, se livrar e trazer jogadores, acabando com a questão do transfer ban. Aí tem uma parte do texto que diz aqui o seguinte, sabedor que o Krasnodar estava incomodado com o comportamento do Santos em relação à dívida, o presidente Marcelo Teixeira, por iniciativa do vice, o Fernando Bonavides, convidou o ex-goleiro e filho do rei Pelé, o Edinho, para participar de uma reunião virtual com os dirigentes russos na tarde desta terça-feira, pouco antes do Santos divulgar o acordo. De acordo com as informações obtidas pela Trivela, a presença de Edinho no encontro desarmou os representantes do Krasnodar, que até então estavam inflexíveis. Ficaram honrados de estar em contato com o filho do maior jogador de todos os tempos em uma reunião de negócios. Dono de um inglês fluente, o Edinho viveu nos Estados Unidos muito tempo, ele interagiu e contribuiu consideravelmente para destravar as conversas que ao longo dos próximos dias colocarão fim à punição pela FIFA. Então vejam como é importante a marca do Pelé, o nome do Pelé, apesar do Krasnodar saber disso, mas ter a presença do Edinho ali ajudou muito, segundo a apuração da Trivela e que isso também reacenda a discussão sobre como para o Santos seria importante ter um acordo com a empresa que hoje é detentora da marca do Pelé, dos direitos do nome do Pelé. Eu sempre falo isso aqui para as pessoas, o Santos não pode fazer uma camiseta e escrever o nome do Pelé e vender, porque se não tiver em acordo lá com a empresa dona dos direitos, o Santos não pode fazer. Então precisa ter esse acordo, até se falou em comprar a marca, seria excelente, seria espetacular, mas se no mínimo houver um acordo de cooperação, pode ajudar muito o Santos no futuro em termos de marketing. O marketing que pode ser potencializado numa eventual volta do Neymar no ano que vem, a gente já percebe até pela repercussão em redes sociais cada vez que o Neymar aparece por aqui, ou tem o seu nome relacionado ao Santos. Imagina num cenário em 2025, o Santos de volta à primeira divisão, com o Neymar e com a marca do Pelé sendo potencializada. Enfim, são situações que o clube precisa avaliar, tem uma nova gestão de marketing, já trocou, o Armênio Neto está na área novamente, aliás, ele esteve nos Estados Unidos, ele disse que era por uma questão pessoal dele, de formação acadêmica e tal, mas ele andou visitando arenas, ele andou visitando centros esportivos e tal, será que ele está captando alguma ideia para trazer aqui, quem sabe, para a nova Vila Belmiro, ou para a nova Arena do Santos, onde quer que ela seja construída, enfim, logo talvez a gente tenha uma resposta sobre isso, está certo? E claro que voltaremos dentro da nossa programação normal, em breve por aqui, com atualizações, novidades do Santos Futebol Clube, mas eu fiz questão de trazer esse conteúdo para vocês aqui, porque além dessa questão do transfer ban resolvida da forma como foi, achei extremamente relevante, também comentar sobre a questão da preparação do time e dessa possibilidade, quem sabe usar o Juliano um pouco mais solto, um pouco mais livre na frente, ou ter três atacantes de velocidade, ou aguardarmos a recuperação do furte. E quem sabe o Morelas, já pensaram se o Morelas faz o gol do título, hein? O pessoal ia ficar, né? Quem pegou no pé dele, ia ter que falar, ó, o Morelas, desculpa, se fez o gol do título, está valendo, né? E um gol do título que no caso dele, cada gol que ele faz, cai em 10 mil reais na conta do Morelas. O do título, será que valeria mais? Ninguém sabe, né? Mas enfim, é isso. Falei aqui também em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, de fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, robonitá.bif, no WhatsApp 11987984884, 11987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que, viu, aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. E também a Isatec Informática, na Senador Feijão 686, Sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 1330201877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.